Salve galera do canal, bom pessoal, hoje eu me encontrei aqui na cidade de Penápolis, São Paulo né Cidadezinha aqui de Penápolis, isso aqui é o troviário de Penápolis E vamos aí com mais vlogzinha aqui, mostrando um pouquinho aqui da cidade né Se encontra aqui casa zootérica né Gostando aqui um pouquinho dessa cidadezinha, bem bacana Já deixei um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês Vou estar aqui sempre com essa jornada aqui comigo né Ali é a rodoviária Isso aqui rapidinho para o outro lado Cidadezinha bem bacana, bem pacata também né Aqui essa cidadezinha que já fica a cento e poucos quilômetros de São João do Rio Preto né São José do Rio Preto quer dizer Vamos fazer esse vlogzinho aqui bacana, mostrando aqui um pouquinho dessa cidade E aí deixando aí um grande abraço para minha amiga Garcia Um grande abraço aí para o meu amigo Germano aí de Fortaleza, Ceará Rapaz eu confesso que eu estou aí com muita saudade aí de Fortaleza Muitas saudades nele, tem várias lojas né Lojas automotivo A gente aqui passa um córrego né E aí E aí E aí E aí E aí E aí